Música Olá, começa agora o programa Câmara Notícias. Na última sessão do primeiro semestre, os vereadores aprovaram 99 projetos. Relatório lido pelo presidente da Câmara Municipal, Carlos Augusto Borges Carlão, aponta que mais de 16 mil reivindicações de melhorias foram aprovadas. Os vereadores de Campo Grande apresentaram mais de 16 mil indicações no primeiro semestre de 2023, segundo o relatório dos trabalhos legislativos. O balanço foi lido pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Augusto Borges Carlão, durante a sessão ordinária. Nós recebemos aqui toda a sociedade de Campo Grande, em audiências públicas, na tribuna participativa da Câmara. Os números são bons na questão de projetos de leis aprovados e sancionados. Os requerimentos de inscritos, que é o papel da Câmara fiscalizar, foram muitos. Eu acho que o Poder Legislativo tem que fazer isso. Tem que estar sempre discutindo os interesses da sociedade e os problemas inerentes à cidade que nós estamos, que é Campo Grande. Então, o Poder Legislativo está de parabéns, não só a presidência, com todos os vereadores. E aprimorar, eu acho que agora, a partir de agosto, nós temos que aprimorar mais em fiscalizar as ações do Executivo e também legislar a favor do nosso povo e também fazer as reivindicações necessárias para atender, principalmente, as famílias dos bairros que estão precisando do Poder Legislativo. Consta ainda no relatório que foram realizadas 41 sessões ordinárias e 3 extraordinárias, com aprovação de 175 projetos de lei. Os parlamentares oportunizaram a fala na tribuna para 25 membros da sociedade civil que trouxeram reivindicações para os vereadores. Também foram promovidas 26 audiências públicas que discutiram assuntos de relevância para a população da capital. Foi realizado na Câmara Municipal o Seminário Impacto do Racismo Estrutural na Saúde da Mulher Negra e Quilombola. O encontro foi feito em parceria com a vereadora Luísa Ribeiro, a deputada estadual Gleice Jane, a deputada federal Camila Jara e a coletiva Sempre Vivas. Ao final do debate foram anotadas 11 propostas de políticas públicas para a saúde das mulheres negras e quilombolas. A Câmara Municipal de Campo Grande sediou o seminário sobre o racismo estrutural vivenciado pelas mulheres negras e quilombolas para o acesso à saúde pública. O encontro é uma iniciativa da coletiva Sempre Vivas, em conjunto com a vereadora Luísa Ribeiro, as deputadas estadual e federal Gleice Jane e Camila Jara para estabelecer políticas de combate ao racismo. É preciso começar uma discussão específica sobre a saúde da mulher negra, mas uma discussão qualificada a partir do olhar do racismo estrutural que permeia a nossa sociedade e entender como é que isso pode e deve ser rompido. Então a gente passa nesse processo de escuta, a partir desse processo de escuta a gente começa a pensar políticas necessárias para fazer o enfrentamento ao racismo, fazer o enfrentamento ao preconceito, ao machismo e contra as violências. Então a gente está numa parceria bem importante para garantir uma qualidade de vida para as mulheres do Mato Grosso do Sul. O seminário é o segundo encontro do ciclo de discussões sobre a saúde das mulheres sul-mato-grossenses. Estamos participando do mês da Júlia das Pretas, que é um movimento que acontece para chamar a atenção para todas as dimensões da vida das mulheres e meninas negras. E aqui em Campo Grande, nós organizamos o nosso ciclo de seminário sobre a saúde das mulheres, esse mês especialmente sobre as mulheres negras e quilombolas, porque a gente acha importante dar visibilidade para os dados que chamam a atenção para localizar a problemática que as mulheres negras e meninas sofrem muito mais do que as mulheres não negras. O evento foi marcado com depoimentos de mulheres que vivenciam na pele a dor do preconceito. Eu, quanto mulher negra, que sofro todas as dores diante de uma sociedade racista, cracista, preconceituosa, para a gente é de suma importância a gente estar usando esse espaço para estar fazendo essa discussão. Porque a doença, a doloridade, que é do corpo e da alma, que afringe as mulheres negras, se não houver uma sensibilização, uma construção de uma política para romper esse racismo estruturante, a gente é sempre mais doente. Em regime de urgência, os vereadores aprovaram cinco projetos do Executivo para atender famílias de baixa renda de Campo Grande. Com a aprovação, a Prefeitura terá condições de construir unidades habitacionais nos bairros Nachiville e Tiradentes. Na última sessão ordinária do primeiro semestre do ano, os vereadores da Câmara Municipal aprovaram cinco projetos encaminhados pelo Executivo. São projetos que vão atender as famílias de baixa renda. Uma dessas propostas vai permitir que o mutuário que estiver em atraso poderá renegociar dívidas de financiamentos com desconto de juros e multas. Uma emenda coletiva segurou desconto de 100%. Outro projeto aprovado atende a habitação de interesse social. Serão construídas 600 novas moradias. Isso é um projeto interessante. Hoje, Campo Grande tem um déficit habitacional de mais de 40 mil famílias que aguardam uma fila de espera. E um projeto dessa natureza, a Câmara não pode deixar ela parada na casa para votar depois do recesso. Votamos regime de urgência, atendendo o anseio da sociedade e pedimos que o Executivo dê celeridade que esses projetos de abençoamento venham atender a sociedade na prática. Inclusive, na gestão, nós estamos trabalhando para que a gente diminua cada vez mais esse espaço vazio que tem dentro do nosso perímetro urbano. Então, adquirindo essas áreas, permutando com os proprietários, nós vamos trazer novas moradias para dentro do centro de Campo Grande. Inclusive, aqui na Rua Barbosa, com a Fernando Corrêa da Costa, vai ser feito um empreendimento ali no centro da cidade. O plenário aprovou também 87 projetos de decreto legislativo de outorga de título de cidadão campograndense, medalha do mérito legislativo José Antônio Pereira e título de cidadão benemérito. O professor e pesquisador Ailton de Souza foi agraciado com moção de congratulação de autoria do presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges Carlão. A pesquisa realizada pelo professor trata da questão fundiária na capital. Para o presidente da comunidade organizada em defesa de moradia nas ocupações irregulares, Valdo Pereira de Souza, o trabalho feito pelo pesquisador é importante para o desenvolvimento de políticas públicas. O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges Carlão, entregou moção de congratulação ao professor pesquisador Ailton de Souza. O reconhecimento prestado pela Casa de Leis tem como objetivo valorizar a pesquisa do profissional sobre o desenvolvimento urbano e sustentável nos municípios. A gente fica muito feliz, né, que é poder contar, primeiro que essa população de bairro que foi muito, né, que me acolheu no momento durante as nossas entrevistas de campo, a nossa pesquisa, então assim, a gente entende que se não tem a informação a gente não chega a um resultado positivo, então a gente, ao longo da pesquisa, indo e voltando, conversando com essas lideranças, foi fundamental para a gente chegar ao produto final, que é o resultado. Durante a entrega da homenagem, foi destacado o movimento comunitário, tema presente na pesquisa e que pauta as políticas públicas da Câmara Municipal de Campo Grande. A gente sente que esse trabalho que foi feito lá no início, ele vem avançando e a gente fica muito feliz de saber desse resultado altamente positivo, né, que quem vem sempre está recebendo benefício é a comunidade, lá das bases, que precisa, e isso para nós é fundamental. Nesse momento, a Câmara congratula uma pessoa que está aí fazendo um grande trabalho de pesquisa, olhando os movimentos, e essa é a prerrogativa do Legislativo, de legislar, fiscalizar e reivindicar, e essa é de homenagear aquelas pessoas que fazem a diferença no nosso município. Já está aprovada a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. A LDO vai balizar a elaboração do orçamento de Campo Grande para o próximo ano. A proposta prevê uma receita total de R$ 6,526 bilhões, com crescimento de 20,45% em relação ao orçamento deste ano. Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram o projeto de lei da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. O relator da LDO, vereador PAP, leu o relatório final com o aproveitamento de 74 emendas apresentadas pelos vereadores, de acordo com o PPA, Plano Plurianual. Essas emendas são canalizadas principalmente a assistência social, desenvolvimento e sustentabilidade, integração, mobilidade, educação e saúde. A gente construiu, avançou nessa construção de ter emendas que o Executivo sabe quais são, as aceita, concorda que elas melhoram o projeto, e aí a gente não ter os vetos, que traz uma sensação muito ruim para o Parlamento quando ele tem que admitir os vetos, né, e quem ficou com a expectativa de ter essas emendas lá nos segmentos, nos bairros, na sociedade, também se frustra, assim como o vereador. A LDO vai servir de base para a elaboração do orçamento do município? Exatamente, a LDO é uma lei de diretrizes, ou seja, ela vai balizar o que vai ser investido no município no ano que vem. A LDO aprovada vai servir de base para a elaboração da lei orçamentária de 2024, que prevê uma receita de R$ 6,526 bilhões, apontando um crescimento de 20,45% em relação ao orçamento deste ano. Foi conversando com o Executivo, todos os vereadores, fazendo audiências públicas, ouvindo a sociedade, é uma LDO construída a várias mãos e o Poder Legislativo, com essa prerrogativa, fazendo, pensando no interesse da cidade. Então, a cidade ganhou com isso um orçamento que tem 20% de acréscimo e a LDO é uma lei de diretrizes que o orçamento, a LOA, é feito através do que tem a LDO. Então, vai ser um orçamento positivo, com um crescimento de mais de 20% em 2024. Uma emenda à lei orgânica do município, que assegura as emendas impositivas ao orçamento municipal, foi aprovada pelos vereadores. Conforme a proposta, as emendas individuais passam a ser de, no mínimo, 0,2% e, no máximo, 0,7% do orçamento. O plenário da Câmara Municipal aprovou, em segunda votação, mudanças na lei orgânica do município, que assegura a inclusão das emendas impositivas ao orçamento, que será votado no final do ano. As emendas individuais passam a ser de, no mínimo, 0,2% e, no máximo, 0,7% do orçamento. O valor previsto das emendas seriam de, no mínimo, 450 mil, podendo chegar a 1,5 milhão para cada vereador. Quando as emendas impositivas estão na lei orgânica, não precisa você, todo ano, ter que votar uma lei específica. Ela já está na lei orgânica e terá que ser cumprida no ano vindouro. Então, agora, o Legislativo tem essa prerrogativa de emendas impositivas colocada na LOM, que isso é importante, porque sai presidente, sai prefeito, as emendas impositivas estarão mantidas até enquanto existir o Parlamento. O projeto de lei que trata do tombamento dos parques, estadual do prosa, das nações indígenas e dos poderes, foi discutido em seminário realizado na Câmara de Vereadores. O objetivo é proteger todo o complexo e seus recursos ambientais, cuidando da manutenção da qualidade de vida e do patrimônio cultural e paisagístico de Campo Grande. A Câmara Municipal promoveu o seminário para debater sobre a preservação dos parques de Campo Grande. O evento foi proposto em decorrência de um projeto de lei que foi apresentado no Legislativo Municipal e dispõe sobre o tombamento desses locais. O projeto de lei foi apresentado por uma provocação de três entidades de preservação do Parque dos Poderes, Parque Estadual do Prosa e Parque das Nações Indígenas. Então apresentamos o projeto de lei que chegou na Comissão de Constituição e Justiça e eles solicitaram que a gente ampliasse o debate, o que foi feito através desse seminário. O tombamento consiste em instituir ações por parte do poder público para que o local seja preservado por meio de legislação específica. Durante o debate, especialistas, autoridades e membros da sociedade civil relataram seus pontos de vista em relação à medida. Se nós temos hoje cidades históricas tombadas e preservadas, é justamente por conta dos efeitos do tombamento. Se hoje a gente tem um complexo ferroviário em Campo Grande, tombado em nível municipal, estadual e federal, e ele ainda está lá, coeso, pronto para a cidade se apropriar e vivenciar esses espaços, é por conta do tombamento. Então o tombamento é um instrumento de natureza para se preservar, um instrumento jurídico mais natural para se preservar o patrimônio cultural. E quando a gente fala de parques, a gente também está falando de patrimônio cultural. Esse projeto tem assuntos interessantes, como a preservação do parque, mas está previsto num artigo uma limitação de uso do entorno. O que isso nos preocupa? Essa limitação pode criar dificuldades para a construção. E aí nós estamos passando a criar vazios urbanos. O que nós estamos pedindo é que seja segregado essa análise em duas etapas. Uma, o que discute a área do poder público, e outra, a área que vai interferir nas áreas da iniciativa privada. O representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Roberto Figueiredo, destacou que o órgão vai aguardar o processo legal do pedido de tombamento. Estamos acompanhando com muito cuidado, certo? A Secretaria, a própria Prefeitura, é o que ela pede para que o trâmite legal seja feito. Isso é, um processo de tombamento, ele tem que passar por um estudo, por uma análise, ele está aí para o Conselho de Proteção ao Patrimônio. Outras pessoas, outros profissionais vão fazer uma análise para depois ter uma posição. Aprovada por unanimidade, a moção de congratulação dirigida ao presidente da Câmara Municipal, Carlos Augusto Borges Carlão. O autor da proposta, vereador William Aksud, destacou o trabalho que o presidente vem realizando à frente do Legislativo. Na sessão ordinária da Câmara de Campo Grande, o vereador William Aksud apresentou moção de congratulação dirigida ao presidente Carlos Augusto Borges Carlão pelo excelente trabalho realizado no comando da Casa. Todos os parlamentares assinaram a moção. Aksud disse que o presidente Carlão é hoje o referencial como gestor e principalmente como ser humano, além de destacar o pioneirismo na transmissão da sessão da Câmara em TV aberta. A moção de congratulação é uma ferramenta, um espaço que o vereador tem no trabalho legislativo, que é de reconhecer os trabalhos das pessoas que são da nossa cidade ou até mesmo de fora. E hoje nada mais justo, na última sessão do primeiro semestre do ano de 2023, fazer essa moção de congratulação para o presidente Carlão, aonde nos representa a frente da Câmara Municipal e ele fazendo uma atitude de colocar a Câmara Municipal em TV aberta. Então isso é algo inédito, primeira vez na história da Câmara Municipal, ele colocando em TV aberta. O presidente Carlão é um presidente acessível, amigo de todos. Toda vez que a gente, não precisa nem marcar a agenda, a pessoa que nos recebe, não só os vereadores, mas toda a população de Campo Grande. E eu que tive também, na minha atividade parlamentar, de ter sido autor, de reconhecer ele, cidadão campograndense. Então nada mais justo também de ter feito esse projeto e essa moção de congratulação que a gente aprovou hoje por unanimidade. É importante a gente receber essas homenagens para a gente motivar a fazer mais. Eu acho que nós estamos fazendo ainda o nosso trabalho, mas precisamos aprimorar mais e vamos continuar fazendo. Eu achei importante, a gente motiva, né? A gente fica motivado a melhorar e não errar, é não errar, sempre aprender e fazer mais. Com o início do recesso parlamentar, a mesa diretora definiu os membros da comissão representativa para atuar durante esse período. O grupo atuará de 17 a 28 de julho. A comissão é composta pelos vereadores Beto Avelar, Coringa, Claudinho Serra, Valdir Gomes, Luísa Ribeiro, William Aksud, Pape, Ademir Santana e Coronel Vila Sante. No período de recesso, ficam suspensas as atividades em plenário, como sessões ordinárias e audiências públicas. Os gabinetes e setores administrativos da Casa seguem abertos normalmente das 7h ao meio-dia. No segundo semestre, as sessões ordinárias retornam no dia 1º de agosto. Acompanhe o trabalho dos vereadores pelo site da Câmara, camara.ms.gov.br. Com o recesso, o programa expediente também vai parar, voltando no início do próximo mês. Até mais!